Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Abra o livro de vocês lá na página 52. Hora da oficina, tabelas de multiplicação 1. É hora de montar as tabelas de multiplicação. Pegue o material no bloco de jogos e siga as instruções de seu professor. Então, vocês vão lá no final do livro de vocês e vão recortar essa tabela. Está vendo só? Agora, eu vou sortear o nome de vocês, porque vocês vão fazer, cada um vai fazer uma tabuada. Do 2 ao 15. E agora nós vamos sortear. Então, vamos lá. Flora, tabuada do 2. Vinícius Carreiras, 3. Andresa, 4. Jean-Lucas, 5. Davi, tabuada do número 6. Enlil, tabuada do número 7. Daniel, tabuada do número 8. Jéssica, tabuada do número 9. Gustavo, tabuada do número 10. Gabriel Alves, tabuada do número 11. Emily, tabuada do número 12. Gabriel Gaiote, tabuada do número 13. Iago, tabuada do número 14. E Vinícius Luiz, tabuada do número 15. Agora que vocês já sabem o que cada um tem que fazer na sua tabuada, a numeração. Vamos continuar. Número 1. Qual tabela de multiplicação foi confeccionada por seu grupo? Como nós não estamos na escola, não tem como a gente fazer grupo. Por isso, eu sorteei e cada um já sabe a tabuada que vai fazer. Aí você anota aqui. Número 2. Observe a coluna dos resultados das multiplicações. Encontrou alguma regularidade? O que seria essa regularidade? Por exemplo, eu fui escolhida para fazer a tabuada do número 2. Então, eu coloquei aqui 2. Vem 0 vezes 2, 0. 1 vezes o 2, 2. E assim por diante eu vou fazer até o 10. Qual é a regularidade que eu tenho aqui? O meu número foi sempre multiplicado por 2. Tá bom? Na página 53, nós temos tabelas de multiplicação 2. Complete a tabela abaixo, realizando as multiplicações. Aqui, essa tabela se chama tabela de Pitágoras. Tá bom? É a tabuada. Veja só. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Vem só. Aqui, vocês vão encontrar que na tabela já tem alguns números preenchidos. Tá vendo só? Aqui, você vai dar continuidade. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, já tem. 4, 3 vezes 2. Tá bom? E assim por diante. Por que o número 20 apareceu em duas posições? E aí, será que vocês vão acertar essa charada? Creio que sim, porque vocês são muito espertos. Agora, com a tabela preenchida, escreva sobre duas regularidades encontradas. Na página 54, vocês vão encontrar uma outra tabela igualzinha a essa daqui. Então, agora que vocês já sabem, vocês vão completar essa tabela. E responder a seguinte pergunta. Qual foi a mudança dos resultados na multiplicação por 1, por 10, por 100 e por 1.000? Registre sua conclusão. Até a próxima aula, quarto ano.